Que se amou, é possível Que se amou, é possível Que se amou, é possível Que se amou, é impossível Eu uso Peixe Maria Diz O Diz Oficial do meu rio aí Você perde o meu amor Mas o que fazer não sei A menina quando eu conheci Pode ser só confusão Ilusão do coração Mas o que fazer não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina aqui já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que se amou, é possível 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 Arre, égua, quer ser bom demais Chica, égua, desejo Onde? É não É não, menina É dia 26 só Daqui a pouquinho Vamos estar em boa hora Desejo musical Eu acho que um brasileiro Gosto de rezar Chica, égua, doida É lá em Nazaré É lá em Nazaré, pô Só dia 26 Desejo musical